Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como apagar os ritmos que estão na memória do teclado Tô aqui com o SX600 da Yamaha, né? Como apagar ou também como transferir eles pro pendrive Fazer ao contrário, né? A gente mostrou como passar do pendrive pra memória Mas agora a gente vai mostrar o contrário ou também como apagar eles aqui, ok? Então, apertando esse botão aqui, a gente chega nessa opção aqui, onde estão os ritmos na memória Então pra apagar eles é muito fácil, é só você selecionar, você vai aqui, aqui embaixo tá escrito Delete Se não tiver escrito Delete, provavelmente ele vai estar assim, né? Não tem nada aqui embaixo, só informação, o resto não tem nada Então você aperta nesse botão 8, embaixo aqui, ó Então ele vai vir essas opções aqui embaixo, daí vai ter o Delete, vai ter Copiar, né? Vai ter Salvar Então você aperta aqui em Delete, nesse aqui, ó, Delete, tá? Então aqui ele vai pedir, aqui você vai selecionar qual que você quer apagar Se você quer apagar só algum, você vai selecionando por esse botão aqui, ó E você aperta aqui e aperta o Enter, ó Aqui ele ficou branquinho, né? Desce mais, aperta o Enter e assim vai indo Caso você queira apagar todos, você pode clicar aqui em All, All, Todos, só, tá vendo? Seleciona tudo, tá bom? Vou cantar, então selecionou tudo, você vai botar OK, tá? E aí ele vai pedir Yes All, né? Que seria o 6 embaixo aqui Se você botar aqui, ele vai apagar tudo que tá ali, tá bom? Apaga tudo, vai zerar Aí eu não vou apagar, mas se você botar ali vai apagar, OK? E se você quiser apagar um, é da mesma forma, né? Você vem aqui, seleciona ele Delete e OK, pronto Vai apagar esse ali que você selecionou, OK? Então aí ele zera toda essa parte aqui O que acontece é o seguinte Muitas vezes a pessoa quer instalar um sample no teclado E essa parte tá cheio E aí o sample não aceita Quando você vai instalar o sample dá erro Porque tem muito arquivo na memória E aí o sample não instala Então você tem que apagar isso aqui E aí sim você instala o sample Por isso que tô fazendo esse vídeo pra explicar essa função E pra passar, se você queira Digamos assim, antes de apagar eu quero salvar eles no pendrive Pra mim poder depois instalar de volta Então é muito fácil, você vai em copy Quando nós fomos em Intellectic Você vai em copy, ó Copy Também, all Se você selecionar all Você vai copiar todos, tá? E aqui, então você vai colocar OK E aqui você vem pro lado Ele vem pro lado aqui onde é que é USB Tá bom? Então chegando aqui Você vai nessa parte aqui O paste Você só vai dar um clique aqui Ele vai começar a colar tudo no pendrive Não é que ele saiu da memória Ele só fez uma cópia pro pendrive Não continua na memória Então se você copiou pro pendrive Você depois pode voltar E se você quiser apagar daqui Você pode apagar que ele tá salvo no pendrive Ok? Então essa é a forma de você passar Os ritmos da memória pro pendrive Ou também, mesmo se você quiser apagar os ritmos Todos que estão na memória do teclado Ok?